Ela tentou Ah, pensa no morro pequenininho Olha o restante E ela tentou Uuuuh, na vaia Volta na vaia É, pessoal Eu vou falar pra vocês O morrinho é brabo, hein A na vaia não chega não, nossa Agora vem Não dá nada É que já está com medo Aí que está o pique maior Ainda bem que a luz está estrapalhando Vai, vai, Samuriçoca Chegou o lençinho, venceu Venceu o top Aí sim, hein, gaiola E aí E aí E aí E aí